Boa-feira, dia 23 de junho e a bola parada volta novamente na telinha da TV Golaço Isso mesmo com esse verdadeiro timaço de Hamilton Silva agregado aí à Rádio Metrópole AM Aos 1400, com ele Sérgio Paranhos, Humberto Carlos Todo aquele timaço da Rádio Metrópole agregado aqui na tvgolaço.com E hoje vamos destacar aí o futebol amador O campeonato amador de São José do Rio Preto vai dar a largada Isso mesmo, Botafogo e Ponte Preta, Texas, Grêmio HB, Maria Lúcia, Sem Segredo, Cruzeiro, Eldorado São as equipes que vão estar aí fazendo do campeonato amador de São José do Rio Preto A mais nova emoção dentro do futebol Isso mesmo, no domingo, dia 28, já temos aí a primeira rodada Rodada esta que foi definida em reunião ontem Na segunda-feira às 18h30, como já relatamos aqui na TV Golaço E na própria Rádio Metrópole AM A reunião que marcou aí a rodada Que marcou o início do amadorzão Amadorzão este que vai ter turno, vai ter retorno Vai ter muito jogo, apesar de ser poucas as equipes Apenas sete, como citamos Mas terá bastante jogos aí pela frente Já que vão jogar no seu campo Depois no campo do adversário Aqueles que tem campo, é claro Fica aí a primeira rodada Para domingo, dia 28 de junho No campo 2, às 10h Confira lá no João Mendes de Ataíde Campo número 2 da Cidade da Criança Maria Lúcia pega o Grêmio HD E no campo número 1, o Nelson Sinibaldi A partir das 10h, você confere No Nelson Sinibaldi, o Sem Segredo enfrenta o Eldorado A forte equipe do Bocalão Vem com tudo aí no campeonato amador de São José do Rio Preto E pega a equipe do Eldorado Futebol Clube Completando a rodada no CT Arado Às 10h No CT do Cláber Arado, às 10h Tem jogo, pra mim, o clássico aí da rodada Texas e Cruzeiro Texas e Cruzeiro Cruzeiro uma forte equipe O Texas tem que se segurar Alô, rapaziada aí do Pilão Tem que se segurar Se não leva chumbo Às 10h no CT Arado Fica marcado aí então O primeiro jogo da rodada aí Que envolve o Texas e o Cruzeiro E vai ter folga Porque se temos sete equipes Uma vai folgar E quem vai folgar é o Botafogo Ponte Preta Que não joga na rodada Mais um, um, um A gente traz aí Durante a semana Falando do amadorzão Agora sim O principal campeonato de São José do Rio Preto É o destaque aqui na TV Golaço Futebol do amadorismo Isso, o amador vai começar E no Varziano O Varziano também tem destaque A gente não relatou ontem No Bola Parada Hoje estamos relatando aí O São Pedro Da família moda 100% no campeonato São Pedro Forte equipe Já esteve no amador Agora está no Varziano Fazendo aí a sua parte Carganhando todas Não perdeu nenhuma Não empatou nenhuma 100% A equipe do São Pedro Forte equipe Candidata Qualificando-se aí As finais do campeonato Varziano Outro destaque É o mesclado O mesclado Pelos lados do João Paulo Vai se tornando aí também Uma forte equipe Vai ficando conhecida Dentro do futebol Varziano de São José do Rio Preto Está invicta Não perdeu nenhuma E é destaque aqui Na Bola Parada Com esse verdadeiro Timaço De Hamilton Silva O Timaço Feito aí por Paula Cristiane Tiago Live Lucas Leonardo Daniel de Paula Adriano Miranda Agregado sem dúvida A Rádio Metrópole AM Com o Timaço ali Comandado também Por Paulo Porto Pelo Sérgio Paranhos Um verdadeiro Timaço De craques Aqui Na TV Golaço Ainda falando De Urano 2 Espelial 1 Ontem relatamos aí Muito sobre Urano Sobre o próprio Peniel Que as duas equipes Vinham forte Aí pro jogo Tivemos vários destaques E o Urano Acabou levando a melhor E a gente Vai relatar Duas entrevistas Aqui Rapidinho Uma delas É o professor Testa Falando pelos lados Do Peniel Ouça O que o Testa Falou Na TV Golaço Vem falando aí Professor Testa Pelos lados Do Palestra Testa Conhecido Professor No Palestra Aqui no banco Pelos lados Do Peniel O Peniel Passando hoje O Pelurano Se qualifica aí Pra final do campeonato Entre os melhores Testa Com certeza Aqui com a nossa equipe É muito forte O último resultado Foi um jogo O que a gente esperava Mas a equipe é forte Hoje vai provar Isso no campo Aqui pelos lados Do banco A esperança É de entrar no jogo Com certeza Aí Testa Falando Na TV Golaço O que é? Falou na Rádio Metrófica Aí Tivemos aí então Testa Falando Aqui na TV Golaço E agora vamos relatar O Devinha Pelos lados Do Urano Ele que também Falou ontem E retorna A falar hoje No Bola Parada E a gente quer ratificar O que falamos ontem Que o Xistudo Ali que comanda O São Francisco Havia ganhado Da equipe do Mugnani Por 3 a 0 O Guarani Da Mugnani Foi quem ganhou 3 a 0 Pra cima do São Francisco Está aí a ratificação Em cima desse jogo Que deu Guarani Do Mugnani 3 O São Francisco Não fez nenhum O Xistudo Saiu de cabeça baixa Ainda vamos estar Relatando aí Durante a semana O Triângulo do Gueto Toda essa rapaziada Que envolve o Varziano E que faz destaque Dentro do Varziano Será que Também destaque Na Bola Parada Como é o caso Do Rio Negro Do professor Casagrande Começou bem Andou dando umas vaciladas A gente vai acompanhar De perto O futebol do Rio Negro E de todas as equipes Que envolvem aí Neste Varziano Muitas equipes Muitos umzumzum E ouça O que o Devinha falou Pelos lados Dourano Aqui na TV Do Lácio O mestido no futebol Amador Pelos lados Dourano Devinha Devinha Você tem muito chuva Pra queimar aí O campeonato Amador E o armadurismo O soldado de Opreto Com certeza Pra boleta ajudar O Norano Você tem que ter qualidade Então A gente ainda tem Alguma coisinha Pra mostrar E quando entra Faz a diferença De lá É Tem que entrar No desempenho O máximo Pra poder estar Ajudando na equipe Junto com os Jogadores A gente tem que entrar E mostrar serviço A equipe da gente Que tá sempre chegando Passando hoje Pela equipe Do XIVEL Você se coloca aí Dentro Juntamente com o Urano Posições A chegar ao título Sem dúvida A gente sempre Monta a equipe Pra chegar Disputando Títulos É um campeonato difícil Muitas equipes competentes Mas o Urano É uma delas Também Com certeza Com muita chance De ser campeão Aê Devinha fala Na TV Golaço E na rádio Metrópole AM Nos 1400 Um verdadeiro Obrigado Eu te agradeço Obrigado Obrigado Por vocês Darem essa Incentiva Essa motivação Pro campeonato Que estará sempre precisando TV Golaço O ponto com 24 horas E a gente vai fechando Mais um Bola Parada Hoje o segundo Programa aí Da série Bola Parada Aqui pelos lados Da TV Golaço E deixando um abraço Forte aí Pra rapaziada Da metrópole O Sérgio Paranhos Todo esse timaço Que envolve Humberto Carlos Ou de já uma cola